Alô 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 Al Que a minha mãe me ama, me ama, me ama, me ama Se não me engano, não me engano, não me engano, não me engano Se não me engano, não me engano, não me engano Se não me engano, não me engano, não me engano, não me engano Se não me engano, não me engano, não me engano, não me engano Se não me engano, 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 não me engano Se não me engano, 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 não me engano E não assonta a mim, que não monta a minha filha Assonta a mim, a namorosso E eu vou� uantá a mim e não é de uma assonta, mas como eu ouvi Choni é te, eu vou portar em mim, amado E não assonta a te subir, ué Choni é te, eu vou portar em mim, amado E na de ação que acabo de mim, док Zombie E na de ação que acabo de mim,真的是 E na de ação que acabo de mim, ministry E na de ação que acabo de mim, girls As imunes solta-me, na rampa Assolta-me, 문제 Assolta-me, 문제 Assolta-me, toma, não falha, fazia Assolta-me com raão Amor Oso Mão tome, a vinho me enterou, a namorou osso Quê que é dito? A mô tome, jê namorou osso Assome a mim, a timi A namorou osso Sota-me por favor, a namorou O sou eu, o seu é, o seu é, o seu pelo A doce, solta-me querer A namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou A namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou A namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou A namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou A namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou, a namorou Só pra mim, peneira Só pra mim, peneira Só pra mim, peneira